5 DIYs fáceis e baratinhos pra você sair desse tédio na quarentena. Bora lá! Para a primeira ideia, você vai precisar de dois CDs velhos, que você já não ouve mais e tá aí jogado, e um durex. E você vai precisar tirar essa película do CD. Então pra isso, é só você tirar uma lasquinha da ponta e depois ir puxando tudo com o durex. E se ainda ficar alguns pedacinhos, você pode passar um algodão com acetona pra remover tudo. E o CD vai ficar assim, ó, bem transparente, muito bonito e limpinho. Então, faça o mesmo processo com mais um CD. Agora é só você ir lá no seu jardim e recolher algumas florzinhas e folhas que você mais gosta. E depois de tudo recolhido, você vai organizar cada uma. É aquela bagunça organizada, sabe? E se caso você não quiser fazer isso com as pontinhas, você pode pintar elas no CD. Mas como eu vi no Pinterest um quadro feito com flores e plantas verdadeiras, eu achei a coisa mais linda e me inspirei pra fazer essa ideia no CD. Agora é só colocar um CD em cima do outro e fechar tudo com o durex. E eu recomendo que você faça vários picotezinhos pra poder colar melhor. E tá pronto! Você pode pendurar na parede do seu quarto, que vai ficar lindo! Bom, o interruptor do meu quarto estava bem sem graça, então resolvi dar um ar mais incrível pra ele. E pra isso eu escolhi uma imagem da cena do filme da Alice no País das Maravilhas. Um filme que eu sou muito apaixonada, mas você pode escolher qualquer imagem da internet ou filme também que você gosta. Ou até mesmo pode pintar. Então eu fiz a marcação ali do interruptor e recortei. Bom, como eu imprimi em papel adesivo, ficou mais fácil de colar. Mas você pode fazer no papel sulfite também que vai dar certo, tá bom? Eu só fiz essa maneira pra ser um pouco mais fácil pra mim e mais rápido. E agora é só colando ali nas laterais. Eu recomendo que você faça um pouquinho maior do tamanho, justamente pra colar nas bordinhas e dar um melhor acabamento. E olha só, gente, que coisa mais linda que ficou! E se você fizer, me marca lá no Instagram. Eu quero muito ver a sua ideia e eu vou compartilhar lá nos meus stories, marcando você, tá bom? Bom, eu sou uma pessoa que ama guardar tudo que me lembra de momentos felizes. Então com uma caixa de sapato, a gente consegue fazer uma Memories Box. Uma caixa de lembranças. Para decorar ela, é com a sua criatividade. A minha ideia foi fazer um céu bem azul, com nuvens branquinhas e um arco-íris. Então como vocês viram no início, eu tirei aquelas etiquetas de preço e tudo mais e comecei a pintar. Duas de mãos foram necessárias pra cobrir tudo e ficou desse jeito. Escrevi primeiro no papel Memories Box e risquei por cima. E depois eu fui pintando com a tinta. Mas aí eu pensei que se não seria mais fácil pintar com a caneta posca. E eu fiz o teste e eu vi que ficou muito fraquinho a tinta. Então eu resolvi voltar mesmo pra tinta e pintei tudo. Com o marcador permanente preto, eu fiz as sombras das letras e eu achei que ficou incrível, gente. Deu um estilo muito legal pra letra. E agora parti pra desenhar as nuvens, que são super fáceis de fazer. Na parte do arco-íris eu pintei primeiro de branco e só depois eu passei a tinta colorida por cima. Porque assim a cor vai ficar bem mais forte, sabe? Do que você passar já a cor ali em cima desse azul que já é escuro, não vai dar muito certo. Então eu recomendo que você faça isso. E para finalizar eu fiz todo o contorno de preto e tá prontinho pra você guardar todas as suas lembranças. Isso inclui ingressos, fotos, passagens, mapas, embalagens, pulseirinhas de eventos, enfim. É uma coisa que eu amo fazer, gente. Eu tenho muita coisa pra guardar. E nessa quarentena você também pode personalizar as suas roupas. Pra essa ideia eu vou fazer a logo da Vogue. Em uma regata branca que eu tenho aqui em casa. Então pra isso imprima ou desenhe a logo. E faça aquele tipo de corte vazado, sabe? Então com a blusa bem esticada, no meu caso não está muito, porque eu não consegui achar nenhum papelão, nada que pudesse esticar ela bastante. Fixe o molde com a fita e use tinta para tecido. Essa aqui que eu tô usando eu recebi da Acrylex. Ela é muito boa, muito incrível e seca rapidinho. Já até rolou sorteio lá no meu Instagram, então se você não me segue, corre lá. Que eu sempre vou estar fazendo algum sorteio pra vocês. Mesmo usando esse pincel, acabou vazando um pouco. Porque a minha blusa não estava totalmente esticada. Mas aí eu consegui consertar, deixando as letras um pouquinho mais grossas. E finalizei com os detalhes de cada letra. Essa tinta seca super rápido. E você já pode usá-la. Mas espere setenta e duas horas pra poder lavá-la, tá bom? A quarta ideia é super simples. Com apenas um bloquinho de post-it, você vai pegar uma folhinha e vai fazer essas dobrinhas super fáceis. Faça três desse e você pode fazer também coloridos pra ficar ainda mais legal. Então encaixe um dentro do outro desse jeito e feche dessa maneira. Ele vai ficar assim. Para o fundo, você vai precisar colar essa pontinha. E tá pronto o seu porta-clipes. Olha que gracinha, gente! E claro que você pode fazer com os tamanhos bem maiores. E que tal personalizar o seu carregador de celular? Eu comecei escrevendo o meu nome com uma caneta bem fininha. E com um boleador, mas pode ser pincel também. Eu que não tinha um pincel de ponta fininha. Eu passei a tinta preta por cima do meu nome. Depois fui desenhando alguns girassóis, que é super fácil também. Pronto, gente! Olha só que fofo que ficou! Eu super amei essa ideia! E aí, agora me conte aqui embaixo nos comentários qual desses 5 DIYs você mais gostou e vai fazer aí na sua casa. E se fizer, não se esqueça de me marcar lá no Instagram, que eu vou curtir a sua foto, eu vou compartilhar nos meus stories e vou marcar você, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo! Ah, e fique em casa, hein! Tchau, 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 tchau.